Fala galera, fala galera Olha aí Fileirinha de De morangos Na fileira tem que ter uma trifase Olha aí Olha aí Olha aí Olha o tamanho da Da vasilhinha Aqui também tá saindo já alguns Aqui também já tem um ali Mas esse aqui tá bonito Os moranguinhos Estão pequenininhos ainda Pra mim é novidade pessoal Na minha região Não tem Consegui essa mudinha Essas aqui Esse aqui tá transplantando Estolão Estolão que chama isso aqui, não sei Botei pra cá pra dar outros pezinhos Aqui não tem nada Aqui Esse aqui Esse aqui murchou Esse aqui não vai dar nada não Esse aqui corre risco De nascer alguma coisa Esse aqui já vingou Mas esse aqui Tá bonitinho Olha galera Essa semente aqui Esse aqui tá bonitinho Dá uma olhadinha nos morangos Beleza Mais pra frente Eu faço outros vídeos E aí Agora E aí Tchau.